Ei, é com você mesmo que tá aí assistindo o vídeo, ajeita essa coluna aí, você nasceu pra ser gente, não é cobra não, tá doido, ajeitou? Agora curte e me segue, Bruno, amor, não. O seu pai não te deu comida? Não. Não me deu. Nada de comida? Não. E agora? Ele não me deu nem, nem, nem. Nem da mãe? Domingão, mó solzão, praia, cheirinho diferente, cheirinho de gente bonita, hum, peraí, esse cheiro é meu, haha, sou linda. E a foto, mãe, e a foto, mãe? A mãe tá cheirando com a foto. Que lindo. Se de uma coisa tenho certeza, é da minha beleza. Meu humano falou que eu sou muito mimado, ele não me ama mais, vou me disponibilizar para adoção. Eu só disse pra você não comer meu tênis. Dá no mesmo. Esse vídeo aqui é pro pessoal que eu tô devendo. Tia, calma. Eu já falei, quando eu tiver, eu pago, eu tô sem dinheiro. Não é porque eu tô aqui que eu tô luxando que eu tô com dinheiro, não. Entendeu? Se acalme, tu não vai morrer se esperar. Eu sei que eu sou sua dona e que tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da humana que compra ração. E quando eu tô dormindo, sei qual é sua intenção. Tirar um milhão de fotos pra postar nesse mundão. Oh, minha humana, o que tu quer de mim? Estou aqui pensando. Será que o furacão também fura gato? O que ele tem contra o cão? Será que o cão mordeu a canela dele? Tô louco pra dar uma trabalhada. Mas olha o tempo se armando aí já, olha as nuvens. Vai bater água. Acho que eu não vou ficar por casa mesmo. Esse vídeo aqui é pro pessoal que eu tô devendo. Te acalma. Eu já falei, quando eu tiver, eu pago. Eu tô sem dinheiro. Não é porque eu tô aqui que eu tô luxando que eu tô com dinheiro, não. Entendeu? Se acalme. Tu não vai morrer se esperar. Entendeu? Te acalma. Já esperou tanto. Tô passando por um momento difícil. Não tô com dinheiro agora. Então se acalma. Tchau. Tchau.